Já pensou em participar de licitações e fechar negócios com o maior comprador do país? O mercado de compras públicas movimenta anualmente mais de 900 bilhões de reais e sabe quem pode receber esse dinheiro? Você, empresário. As entidades públicas compram absolutamente tudo o que você pode imaginar. Independente do seu tipo de negócio, a sua empresa tem espaço para vender para o poder. Oportunidades reais como essa não caem do céu, mas estão disponíveis todos os dias no Portal. Basta fazer o seu cadastro, gratuito, no alerta de licitações e receber oportunidades de faturamento para sua empresa de acordo com a sua região e negócio. Faça agora mesmo a sua inscrição no site do Portal. Portal Fazer Simples Transforma.